O privativo, a sala de estar, a sala de jantar, o lavabo, a varanda gormeira, churrasqueira, a vista, muito bonita, a varanda. Aqui dá para a cozinha, é uma das saídas para a cozinha. A área de serviço, a entrada. Quarta de serviço, banheiro e quarto de serviço. Aqui, de volta para a sala, aqui tem a porta, a porta que divide para a sala. Aqui, a porta de hall dos quartos. Primeira suíte. Armários. Armários embutidos. Banheiro da primeira suíte. Segunda suíte. Com, também, armários planejados. Escrivaninha. Armários embutidos. Ar-condicionado. E o banheiro da suíte 2. Minha terceira suíte. Com bastante armários. Armários. Desculpa. E o banheiro da suíte. O banheiro da terceira suíte. O banheiro da terceira suíte. quarantaus. Amém. Obrigado.